Galo, 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 Galo O Galo perde o jogo aqui, perde uma invencibilidade de 23 jogos na Independência desde o ano passado. Você falava ontem dessa opção aí para o time alternativo. Nem os titulares no banco também. Agora você faz uma análise de como foi isso aí. Foi muito arriscado, o Galo acaba perdendo o jogo. Como você viu? Eu vejo como um risco calculado. A gente sabe que quando um grupo de atletas vai fazer o jogo, um dia antes ele treina menos, ele se alimenta mais. Hoje vai para o jogo e devido a essa decisão na terça-feira, a gente aproveitou para fazer com que esses atletas treinassem mais ontem e treinassem hoje. Todos treinaram. Então antes do jogo aqui, os titulares que irão jogar na Colômbia treinaram e treinaram forte com a gente, baseado nesse jogo. A gente tem um grupo, o grupo é forte, a gente precisa dar sequência, a gente precisa dar ritmo para esses jogadores. Muitos já estão começando a ficar pendurados na Sul-Americana e se não tiver ritmo no momento que tiver que ser utilizado, pode ser prejudicial. Então todo o nosso departamento, DM, Fisiologia, o corpo técnico decidiu que a gente ia poupar para esse jogo com esse risco calculado. Infelizmente o resultado não veio, a equipe não deixou de jogar, foi importante para eles, lutaram até o final. Proposta do Bahia aconteceu, vir por uma bola, conseguiu fazer o gol e fechou. Precisamos trabalhar, crescer com esse erro, ninguém gosta de perder, não gostamos de perder, mas infelizmente o resultado não veio. Rodrigo, na terça-feira a gente já tinha observado contra o Laikidá que o Atlético tentava ir ali de fundo, insistir nos cruzamentos, mas errava muito os cruzamentos. Hoje no primeiro tempo a mesma coisa se repetiu. E na terça-feira você colocou dois centroavantes, depois você colocou, a bola não foi mais alçada na área. Hoje você coloca o Franco de Santos com mais de 1,90m e depois que você colocou ele também, a bola não foi alçada na área. O que está faltando aí? Faltando um pouquinho de atenção, a gente cobra bastante, a gente bate bastante nessa tecla, a gente pede, poxa, a bola está descoberta, a gente está posicionando organizadamente dentro da área, faz a área. Mas tem alguns atletas que ainda insistem no último drible ou carregar para a linha de fundo, isso é uma coisa que a gente está tentando tirar, segundo o tempo aqui a gente pediu bastante, infelizmente não a sua, não sei se é o cansaço, faz com que eles passam a não pensar um pouquinho, mas falta um pouquinho mais de capricho e inteligência para ter mais precisão nesses cruzamentos. Rodrigo, a decisão tomada pela comissão técnica, que finalizou, discutiu como é que é, aumenta ou coloca uma responsabilidade para aqueles que não jogaram para o jogo de terça-feira, que é decisivo para o Atlético, aumenta a responsabilidade deles que foram poupados hoje, que é a total maioria? Olha, a responsabilidade a gente tem a cada jogo, a gente às vezes coloca assim uma responsabilidade para terça-feira e parece que a gente esqueceu daqui hoje, a gente também tinha a responsabilidade de vencer aqui dentro de casa e se manter próximo dos líderes no Campeonato Brasileiro. É natural que se a gente está com esse foco muito grande na Sul-Americana, que a gente vença também. A responsabilidade é de todos, todos nós estamos envolvidos e a gente sabe que dessa responsabilidade de ter que vencer, de ter que classificar, a gente tem uma vantagem, mas a gente precisa fazer um jogo muito seguro para voltar classificado, porque a gente ainda tem duas pedreiras fora de casa do Campeonato Brasileiro e a gente precisa reagir no Brasileiro. Rodrigo, em cima do jogo de hoje ainda, no caso você, eu queria que você avaliasse a utilização de jogadores que não tinham tanta sequência assim, que não vinham jogando. Casos, por exemplo, de Maicon, de Teran, de Natan, de outros jogadores que não tinham tanta sequência assim e que entraram hoje talvez sem ritmo de jogo. Eu queria que você me falasse o porquê da utilização desses jogadores e também o que você avaliasse a performance de cada um deles. O Natan, o que vem entrando, o Luan vem entrando, são jogadores que viam tendo pouco tempo em campo e ia ser inevitável a falta de ritmo de jogo, ainda mais 11 horas da manhã num sábado. A gente sabia disso daí, mas foi importante para eles adquirirem ritmo. A gente estava jogando muito com alternativa fora de casa, hoje eles tiveram oportunidade de jogar do lado, diante do nosso torcedor, mas a gente sabia disso. O que a gente não queria é o quê? Que o padrão caísse, o padrão de jogo. Acredito que até conseguiram superar bastante tempo, sempre no campo de ataque, produzindo, mas a gente sabe que a gente vai pecar sempre um pouquinho na falta de ritmo. Rodrigo, você ouve, evidentemente, o seu departamento físico de fisiologia, não é isso? Sim. Ele te diz, olha, não pode colocar ninguém, nem na reserva. Você poderia ir contra? Não, eu preciso de pelo menos 3, 4 jogadores no banco dos titulares. Ou você tem que atender prontamente o que esse departamento te diz? Não, eles deixam bem claro os prós e os contras. A última decisão é nossa, a comissão técnica, e a última palavra é minha. É um risco grande de também entrar aqui, sentir alguma coisa, e amanhã já é a viagem. A gente já viaja aqui 3 horas da tarde. Um jogo com altitude, onde a gente precisa treinar lá também. Então isso é um risco muito grande. Então eu, como responsável, chamei e falei, não, então vamos arriscar, vamos com a equipe alternativa, para a gente estar com todo mundo de tanque-cheio lá na Colômbia. Rodrigo, você nos disse de um risco calculado. Aliás, você disse isso também na coletiva de ontem. Os jogadores nessa ida, nenhum deles reclamou do horário ou da dificuldade que foi o jogo. Disseram que o Atlético fez o máximo que podia. Pensando nesse risco calculado e na sequência do Atlético, hoje dá para se lamentar esse resultado? Ele entra na conta como um placar normal? Vai fazer faltos pontos, planejamento, como é que fica a essa altura? Já o G4 também ficou para trás. Sim, normal eu não achei. Eu acho que a gente foi superior. Tanto no primeiro quanto no segundo tempo. Infelizmente, a gente não conseguiu fazer o gol. E eles fizeram o gol e conseguiram se defender. Defender bem, mas eu acho que não foi um resultado justo. Acho que a gente poderia ter tido a vitória. Não estou nem falando de empate, estou falando da vitória. Merecíamos a vitória, mas infelizmente não teve. Rodrigo, o placar diverso hoje, o que pode representar, mesmo sabendo que o Atlético entrou com um time alternativo para o jogo de terça-feira, que é importantíssimo. E gostaria de saber de você o porquê da manutenção do Igor Rabelo. Porque o Maidana acabou saindo, acabou sentindo. Então o Igor teve que ficar, teve que fazer o jogo. A responsabilidade sempre vai aumentar, independente se é alternativo ou titular. Aqui é o Atlético, então você sempre tem que estar ganhando. Acredito que se a gente estivesse ganhando aqui, estaria tudo muito tranquilo. E realmente o futebol é isso, é vitória, é resultado. Infelizmente foi o que eu falei, não veio o resultado. Mas mesmo sendo a equipe alternativa contra um Bahia que sabe jogar fora de casa, está fazendo frente a grandes clubes, grandes jogos eles estão fazendo fora de casa, eu acredito que a nossa postura foi muito boa dentro de campo. Rodrigo, hoje o Luan voltou a ser titular pelo Atlético, depois de um longo tempo sem entrar como titular. Gostaria que você falasse sobre a atuação dele, que mais uma vez acabou saindo vaiado pela torcida. O Luan foi bem, enquanto ele estava com intensidade. A gente sabe que 11 horas da manhã, um sol violento, e ele movimentou muito, tanto para jogar quanto para marcar. É inevitável cansar um pouco. Mas enquanto ele esteve em campo, ele estava muito bem. Boa tarde. O Atlético tem construído muitas jogadas de gol, diante das médias dos clubes do Brasil, mas está faltando algum detalhe que o Atlético tem tido um aproveitamento baixo nas conclusões. Queria que você falasse sobre isso, e sobre a possibilidade ou não possibilidade de, num jogo desse, que o time era alternativo, de não usar algumas peças que estavam no banco, que são da base e que estão acostumados a correr nesse horário. Olha, é o que a gente fala. Muitos pedem alguns titulares no banco, outros pedem a oportunidade do pessoal da base. A gente vai baseado muito na semana de treino. O Davi já vem há tempos treinando muito bem. Ele precisava de uma oportunidade para a gente ver ele dentro do jogo. O Franco terminou a última semana dele, já é para dar ritmo, para ele ir entrando nos jogos. O Bolt machucou, retornou, vem treinando bem. Pode ter certeza que qualquer menino da base que estiver treinando acima do próximo, eles vão estar entrando, vão estar tendo oportunidade. Se é a equipe alternativa ou a titular, pode ter certeza que vai estar jogando. Aproveitamento do ataque e essa precisão a gente precisa melhorar. A gente está criando bastante. A gente consegue levar a equipe até o último terço do campo. A gente sabe que aquela última decisão final fica muito da parte técnica do jogador, da tomada de decisão. Então ali a gente fica um pouquinho limitado para saber o que ele vai decidir, o que ele vai fazer ali naquele momento. Nos últimos jogos, os chutes de fora da área viraram uma arma. Fez muitos gols de fora da área. Por que isso não aconteceu? A gente acredita que características, características de jogador. O Elias é um cara que chuta bastante. O Zé até tentou uma ou duas vezes, mas estava desequilibrado. Mas a gente acredita que é mais as características do jogador, mesmo mais confiança para estar batendo de fora da área. Rodrigo, depois de 23 jogos no Atlético, eu não perdi aqui no outro. Acho que uma derrota dessa, você tem que trabalhar um pouquinho até o ânimo, o espírito dos jogadores, porque a torcida estava aí, estava esperando a vitória, o torcedor lotou, de repente o próximo jogo não vem como veio hoje, em peso. É uma coisa que você vai ter que trabalhar, de repente, a confiança dos jogadores para voltar? É bastante chato, né? Saber que tinha uma invencibilidade grande. Eu mesmo nunca tinha perdido aqui. E o torcedor fez a parte dele, num sábado de manhã, lotou, muito bonito estava o estádio. Isso fez com que, em momentos, geralmente os jogos de manhã sempre é um jogo muito lento, bem cadenciado. E hoje não, foi um jogo até intenso demais, né? Nem a gente, nem o Bahia fez cera. Em momento nenhum a gente queria jogar. O árbitro fez mais cera do que o próprio Bahia. Então, a gente até lamenta pelo torcedor. Não é isso que a gente quer. E pode ter certeza que os próximos jogos na Independência podem vir, podem lotar, porque a gente precisa muito deles. Rodrigo, você teve hoje a estreia do Di Santo, né? Você falou aí a questão do ritmo, para avaliá-lo. Você tinha o papagaio também em campo. Vem fazendo esse rodízio ali com o Alejandro. O que você pensasse, ainda pensando nesse ataque, se avaliasse? O Ricardo Oliveira, ele fez gol, desencantou alguns jogos atrás, mas o time, no ataque, ainda não segue finalizando bem. O Di Santo, se avaliasse em termos de característica, e por que a opção dele, e não do papagaio, que até fez o jogo lá em Curitiba? A opção foi de observá-lo no jogo, né? A gente está vendo o Franco muito nos treinamentos, a gente precisava ver no jogo. A gente já viu o papagaio, a gente já viu o Alejandro, né? Teve mais oportunidade. O papagaio teve a oportunidade de fazer o jogo completo lá em Curitiba. Então, a gente está analisando os jogadores para colocar em cada característica de jogo. Rodrigo, boa tarde. É natural, né, Rodrigo? Enquanto a Sul-Americana não termine para o Atlético, seja como eliminado ou campeão, que você, às vezes, escale time alternativo, como fez hoje. Até onde você acha que consegue chegar esse time alternativo do Atlético, enquanto você vai colocando titular na Sul-Americana? Dá para dar uma raça a mais no Campeonato Brasileiro para se manter na zona de Libertadores, Rodrigo? Olha, tudo depende muito da logística. Antes ou pós um jogo do Campeonato Brasileiro. A gente fez o jogo quanto lá quer dar aqui, mas dias antes a gente foi a Curitiba com o time titular, praticamente. Só que era uma viagem onde a diretoria trabalhou muito bem para montar uma logística legal, para a gente não ter tanto risco de lesão ou cansaço de viagem. Então, dá para a gente manter o titular. Agora, jogar hoje aqui, 11 horas da manhã, onde os atletas poucos descansam. Madrugada já não é a mesma, para eles dormirem e descansarem. Fazer um jogo desgastante debaixo de um sol desse, 11 horas da manhã. Menos de 24 horas, já está entrando no avião para viajar não sei quantas horas, em pegar altitude para trabalhar. Então, é difícil. É um jogo diferente, é um cenário completamente diferente. Mas a gente em momento nenhum vai querer ficar colocando alternativo toda hora. A gente sempre, quem estiver bem, vai estar jogando. Se tiver que mesclar, muito pouco. Mas a gente quer ir forte no brasileiro também. Rodrigo, algumas vezes, nesse time alternativo com os jogos próximos, você teve atitudes diferentes com relação ao time. Eu me lembro que contra o Goiás, estava perto do jogo contra o Botafogo, você foi quase com o time titular. No meio dos jogos do Botafogo, o Fortaleza você poupou um pouco mais. Hoje você poupou mais. Hoje foi o time bem mais diferente. Por conta disso, qual foi realmente a principal escolha por hoje ter sido o Gia, fora a Chapecoense, por lá você tinha três competições. É o time que você colocou mais diferente e nem os titulares no banco, por exemplo. Sim, Chapecó também. Era uma viagem também longe, desgastante. A gente procurou ir com a equipe toda, descansar completamente os titulares, por causa do jogo importante que a gente tinha na Copa do Brasil. E a gente confia nesse grupo, a gente confia no grupo todo, a gente precisa mostrar isso para eles. Que todo mundo está trabalhando igual e todo mundo vai ter oportunidade. A gente não pode contar só com 10 ou 11 jogadores. A gente tem um elenco forte, todo mundo sai bastante chateado, mas faz parte. O futebol tem que sair o vencedor. Infelizmente hoje a gente não saiu. Não jogamos para perder em momento nenhum. Mas acabamos não tendo resultado. Rodrigo, em tese, qualquer time que pensa ser campeão brasileiro tem que ganhar, em tese, em casa do Bahia, que talvez não brilhe pelo campeonato. Não perder para o Bahia aqui, na verdade, compromete o Galo para ser campeão brasileiro, na pretensão de ganhar o brasileiro, porque ele não avança e pode ser até o ano passado. Olha, o campeonato brasileiro tem que manter a regularidade muito grande. Jogos dentro de casa, não existe nem empate. A gente tem que estar sempre vencendo. Hoje foi ruim, foi ruim o resultado, mas isso não desanima a gente para seguir forte no brasileiro. A gente tem equipe para jogar bem, tanto dentro quanto fora. Hoje a gente foi com uma equipe totalmente alternativa, onde não tinha ritmo de jogo, mas temos bons jogadores ali dentro e precisam desse ritmo. Porque o campeonato termina só em dezembro, não termina agora. Então, faz parte, infelizmente, a gente perdeu dentro de casa, diante do nosso torcedor, que isso é muito ruim. Mas faz parte do crescimento de todo o grupo.